Fala galera, aqui é o Bolta com mais um videozinho, mas esse vídeo que é meio diferente, vocês podem ver que não tem gameplay aí no fundo, na tela não tem, porque galera eu vim agradecer aos 300 mil inscritos que o canal chegou galera, uma marca muito importante que demorou para chegar, mas chegamos e esses 300 mil inscritos não é apenas um número galera, é a marca da história do canal Balta Player Games e todos aí que conviveram comigo, lógico no canal passou muito mais de 300 mil inscritos, a gente sabe que muita gente se inscreve e depois aquele conteúdo não é mais interessante para ela, ela se desescreve ou só passa e não se inscreve, então passou muito mais de 300 mil pessoas nessa história do canal que já começou aí há 6 anos atrás, essa história aí do Balta Player Games, um canal galera que é muito importante, na minha vida, um dos melhores momentos que eu passei aí foi no YouTube e foi por causa do YouTube e foi por causa de vocês aí que está seguindo, tá, e você que está chegando aí atualmente aí no canal, seja muito bem-vindo e você que está acompanhando aí mais tempo aí, muito obrigado por estar fiel aí e estar acompanhando, tá, 2022 foi um ano muito difícil para nós que trabalhamos para nós que trabalhamos no YouTube, principalmente para a área de games, tá, a gente teve aí duas crises mundiais aí que dificultou o mundo por um todo e também nos afetou a galera de games, tá, mas esperamos aí que 2023 seja sucesso aí para mim, para você, para todos nós e que vocês continuem no canal e se inscrevendo, tá, deixa aí nos comentários aí, deixa aí nos comentários aí, se vocês são novos no canal e já tem mais um tempo, se tem alguns meses, tem um ano, quanto tempo aí que vocês lembram que acompanham o canal, deixa aí nos comentários galera, é uma marca muito feliz, eu fiquei aqui toda hora, é quando tava, quando chegou a, a, a 100, 290 mil, eu sempre olhava, olhava, quando chegou a 299, eu fiquei só olhando, 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 olhando e bateu 300 mil, eu falei assim, opa, sensacional galera, uma marca muito boa, aqui atrás a gente tem a placa de 100 mil inscritos, né, que pena aí que não tem placa de 300 mil inscritos para a gente colocar, né, ia colocar ali, ia ficar daorinha galerinha, e o canal, eu começo, quando o canal começou, quando eu comecei esse canal, eu não imaginava galera, lá 6 anos atrás, eu não imaginava que ia se tornar isso, que ia virar minha profissão, que ia virar aí uma coisa aí que eu gosto demais, que eu passo aí a maior parte da minha vida aqui galera, com vocês, é gravando, é pensando, é editando, eu acordo de madrugada e já olho o canal, né, respondo ao máximo da galera que eu consigo, porque a gente não consegue responder todo mundo, quando o canal tá começando, o canal tá pequeno, é fácil responder todo mundo, é pouco comentário, mas vai crescendo, vai dando muito comentário, e a gente opta, ou faz vídeo, ou responde, então responde aí o máximo que a gente pode, tá, e no começo do canal galera, eu jogava um joguinho que chamava Crítica, né, é um jogo de RPG, que na época era muito sensacional, e eu gostava muito, é, eu fiquei muito tempo jogando ele, aprendi pra gente tudo do jogo, e eu tinha um grupo de uma galera que jogava, que tinha uma galera nova chegando ali, e a galera tinha dúvida, e eu via aquela dúvida, a galera, umas dúvidas bem repetidas, né, então eu tinha que explicar a mesma coisa pra várias pessoas ali, e eu queria mostrar, e eu falei assim, vou fazer um vídeo, né, vou fazer um vídeo, aí eu fiz um videozinho assim, feio assim mesmo, é, com uma gameplay, e eu falando por cima assim, meio arregaçado, e mandava no WhatsApp da galera ali, quando eles perguntavam a dúvida, já mandava, e mandava, aí eu falei assim, vou colocar no YouTube, porque é mais fácil, né, dá pra fazer um videozinho maior, ó, não dá pra ficar, que o, ficar upando o vídeo, é, no WhatsApp naquela época, era muito sem noção de difícil, então eu falei assim, vou fazer um negocinho melhor, fiz ali um, pesquisei como fazer a ediçãozinha, pá, joguei lá um videozinho lá, de três minutinhos lá, e, quando eu fui ver, tinha mais ou menos as 25 visualizações assim, da galera que eu conhecia, aí eu, pô, vou fazer mais vídeo pra tirar dúvida da galera, fiz lá mais dois, mais três ali, eu falei, pô, legal fazer isso, aí eu comprei um microfone na época, na época, acho que era até fim do ano, se eu não me engano, recebi o décimo terceiro, assim, vou investir no microfone, porque nem era pra ganhar dinheiro, porque eu gostei de fazer aquilo, né, aí, eu fui e comprei o microfone, comecei a gravar e mandar pra galera, quando eu fui ver, assim, passou, sei lá, quanto tempo, quantos dias, eu tava com 200 inscritos e os vídeos pegando 100 views da galera que eu conhecia mesmo, e aí, dali, eu comecei a postar vídeo ali, toda semana, mas o começo ali foi difícil, porque meu trabalho, na época, eu tinha que ficar viajando a trabalho e nunca na viagem não dava pra gravar, e eu comecei a jogar a dica, quando eu fui ver, eu tava gravando outros jogos, eu falei assim, gostei desse negócio, fiquei um ano, galera, um ano e dois meses ali, chegando trabalho e gravando, chegando trabalho e gravando, chegando trabalho e gravando, até um dia que eu cansei do trabalho que eu tava, que eu trabalhava à noite, era super cansativo, já tinha oito anos que eu trabalhava, eu já tava querendo sair, eu falei assim, vou sair desse emprego e arrumar outro, né, aí eu saí do emprego, aí eu falei assim, vou investir no YouTube, peguei lá, galera, o meu acerto, tá, e meu seguro-desemprego, joguei tudo no YouTube, comprei a câmera que eu precisava, comprei o que eu precisava, troquei de computador, troquei de celular, eu pintei o quarto que fiz um cenário e deixei um dinheirinho ali pra me ter, durante o seguro-desemprego, acabar o seguro-desemprego, continuar no YouTube, que eu ganhava, na época, R$ 46,00 no YouTube, e falei assim, se não der certo, eu arrumo outro emprego, mas eu vou perder meu acerto todo, investir no YouTube, e graças a Deus, galera, no segundo ano, eu comecei a me sustentar somente com o YouTube, e daí virou uma profissão, e estamos aí até hoje, galera, é sensacional demais, obrigado a todos aí, a gente tá sempre tentando evoluir, sempre tentando melhorar, né, mas a gente quer na época dos jogos, não depende só da gente, depende das empresas de jogos, tá lançando muito pouco jogo aí pra gente tá trazendo, eu espero que o 2023 seja muito melhor que o 2022 aí, pra gente do YouTube, e muito obrigado a todos que estão aí, né, a maioria que me segue aí, está com Last Day, né, fizemos uma jornada muito grande aí com Last Day, fizemos uma boa jornada com Ark também, e entre outros jogos aí, mas Last Day está no nosso coração, e espero que seja um 2023 com muito Last Day, e muitos jogos novos pra gente, que esses 300 mil inscritos somente, que aqui é uma família muito grande, vocês não têm ideia como eu gosto de vocês, como eu gosto do YouTube, porque sem vocês isso aqui não seria nada, galera, então muito obrigados a todos, e acompanha os vídeos aí, porque eu sou o Balto, e te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo, esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo, e o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar Kawai pra ganhar dinheiro, você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando, lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo, pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, lá você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro, você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.